O Elon Musk é uma figura muito estranha, eu vou provar pra vocês hoje, né? Ele acabou de postar aqui, ó, poucas horas atrás, ó Como saberemos o que é real? E aí postou esse vídeo aqui com uma música que dá direitos autorais uma clipezera e vai mudando as coisas, né? Parece tudo real. Como saberemos o que é real? Eu não quero nem falar da letra aí, né? Eu até entendo o inglês, mas esse não é o ponto, né? Realmente no mundo de hoje tem umas tecnologias que modificam as coisas e tu nem sabe o que é real cada vez mais, né? Mas não tem nada a ver, o Elon Musk fala isso, né? O cara que botou um carro lá no espaço, né? Tinha um palhaço dançando em cima Não, isso aí é montagem que fizeram, né? O quê? Não, não, o palhaço em cima não tinha não O palhaço foi montagem, né? Enfim, o cara que diz que quer plantar batata em Marte essas coisas assim Quando foram pra Lua lá em 1900, sei lá quando Eles falaram que iam colonizar a Lua até o ano 2000 O ano 2000 chegou Quer dizer, gerações vai, gerações fico Não faz sentido logo ele perguntar o que é real Ele tá querendo o que com isso, né? Sei lá, não vou nem falar dessas coisas aqui que ele anda publicando Poucas horas atrás também Bom, o que eu posso dizer é que ele perdeu, né? Nós vamos falar um pouquinho do Elon Musk, né? Eu fiz uma live há poucos dias atrás onde a gente mostrou aí nessa treta aí do Elon Musk Não vou repetir nada do que tá na live Mas resumindo, né? O Elon Musk perdeu Ele tirou o Twitter, aquele X, né? Tirou do Brasil Demitiu os 40 funcionários, né? Tem várias matérias aqui, ó Saiu no UOL, saiu no Metrópolis, entendeu? O Twitter não vai parar de funcionar Mas encerrou as atividades Tirou ali os 40 funcionários E eu não disse isso mesmo na live Eu falei, esse Elon Musk aí Ele sempre se mete numas treta Que ele nunca resolve Só fala, fala, fala E aí vem essas curiosidades, né? E também ele tem um monte de empresas Que não dá lucro Ele é um milionário, bilionário Elon Musk, fortuna 240 mil Meu caramba! Agora eu entendo um pouco os comunas Eles, pô, vão repartir um pouco isso aí, né? Mas é, tô brincando, né, gente? Ó o Alexandre ali, ó Bilionário Praticamente tudo que ele cria Não dá lucro, né? E, na verdade, na vida real não é assim Se um empresário errar uma, duas, três vezes Ele falhe, né? Eu não vou entrar muito nessa questão Mas ele falha em tudo que faz Tudo que ele faz dá prejuízo E ele continua, né, bilionário Mas tem ele Tem outro do Facebook lá O Mark Zuckerberg, né? É assim que fala Aí já entra em umas teorias Que nem vamos... Mas que é estranho, assim, né? No mundo real Isso raramente acontece, né? Então, dando uma pesquisada aqui A gente vê, né? Saiu em todos os lugares, né? Realmente, ele tirou O Elon Musk tirou, né? Encerrou as atividades no Brasil Em resposta mesmo, né? Ao que ele achou como censura no Brasil Sei lá, né? Em outras palavras aqui no Brasil A gente diria peidonas cueca, né? Afrouxou ali Mas isso é muito estranho Aí esses personagens aí Parece que é só pra ter uma notícia Pra falarem nisso Pra... Sabe? Aí eu recomendo que você assista aqui as lives, ó É só clicar no canal aqui, ó Pelo menos essa aqui, né? Perdeu o mané Olha, eu tô de bandido É, aquele bonequinho Sempre tem alguma coisa, ó E aí ele tá com uma tornozeleira hoje Então eu recomendo aí Que você veja a live completa Porque eu falei bastante lá Quer dizer, eu falei sobre um monte de coisa ali Meio que é um bate-papo também, né? Mas também eu não vou fazer corte Porque essas coisas vão se atualizando E a gente nunca chega ali numa... Sabe? Essa novela nunca acaba, né? E sobre os vídeos Relaxam aí Que eu tô voltando, tá, gente? Eu trabalhei duas semanas Num vídeo que acabou não saindo Depois eu fiz muitos vídeos desmonetizados Não foi pro ar, né? Aqui, ó Bem complicado Eu tentei fazer os petistas se dando mal Parte 2 Olha lá Desmonetizado Mesmo editando, editando Então tá bem complicado Falar nisso Manda aí o LivePix Que sempre aparece aí, ó É da hora, ó É só digitar no Google, ó LivePix.gg Barra Aldo Borges Você cai na página lá Manda sua mensagem Sua sugestão Um link pra reagir Um comentário Uma correção no vídeo É bacana E assim apoia o canal, né? Ou seja membro também Esse mês aí Que tá mal o canal, né? Seja membro É importante também, tá? Tem de R$1,99 Mas se puder De R$7,99 Esse mês Só pra ajudar aí A gente atingiu O Sendolim Aqui no YouTube, né? E tem o Pix também, tá? Às vezes é mais fácil aí, ó Só pelo aplicativo do banco Já qualquer valor aí É bem-vindo, né? Principalmente esse mês aí Então, e eu tô voltando Com os vídeos Mesmo dando esses Probleminhas tudo aí É... Tô cuidando também Bastante da família, né? Então... Mas tô com o projeto aí De fazer muito mais vídeo, gente Até eu comprei um simulador Umas coisas bacanas Que dá pra fazer aí Pra gente se divertir em vídeo, tá? Aí eu queria que vocês Soubesse que Mesmo se no futuro Eu fizer outros temas Que não tem nada a ver Com política e tal, né? O canal cresceu com Faz o L Arrependidos, né? Se eu mudar pra outros assuntos É porque eu preciso Continuar, né? Rumo a um milhão De inscritos aí Muita gente quer Em respeito a vocês aí, né? Continuar produzindo temas Atraindo mais pessoas Pro canal, entendeu? Mas o meu Brasil, né? Sempre vai tá no coração Inclusive a foto do canal aqui, ó Se vocês repararem bem Tem um pouquinho de tom de verde E um pouquinho de tom de amarelo É a foto nova que eu atualizei E a minha proposta Continua sendo Trazer cultura e diversão E se deu certo Chegou em 100 mil inscritos Vamos continuar Então eu vou variar Bastante os temas aí Mas, ó O Brasil sempre no coração Botei até na foto de perfil aqui Só vocês aí Que assistem até o final Sabem esse esquema aí Eu vou falar de vez em quando Sobre isso, entendeu? Ah, tu abandonou os vídeos Dos arrependidos? Não Tem que alcançar novas pessoas, gente Assistam aí, ó Faz o L Baby, ó Faz o L Baby O vídeo tá desmonetizado, né? Porque direitos autorais Mas ficou bacana pra caramba Pra quem não viu Essa é a minha proposta Fazer rir e tal, né? É cultura e diversão ao mesmo tempo, né? Por enquanto é isso A gente se vê nos próximos vídeos Comenta o que vocês acham aí Vocês querem um vídeo mais aprofundado Sobre o Elon Musk? Eu faço, hein? Mas esse é só baseado No que eu já sabia sobre ele, né? No mais é isso Tapão no like aí, ó E a gente se vê nos próximos vídeos Se Deus quiser